Olá, bem-vindos ao Prata da Casa. Está no terceiro ano, gosta de estar com os amigos e gosta também de ajudar as pessoas. Mas outro grande interesse do nosso convidado de hoje é a leitura. Tão grande, tão grande, que ele faz parte do concurso, está a participar no Concurso Nacional de Leitura. Está entre os 10 finalistas, um concurso dinamizado todos os anos no âmbito do Plano Nacional de Leitura do Ministério da Educação. Ele é o Henrique Saldanha e está aqui connosco. Obrigada Henrique por teres aceito conversar com a coletiva. E eu começo por te perguntar como é que tu decidiste participar neste concurso de leitura. Eu não decidi muito bem. Foi a minha professora que me escolheu. Escolheu-me a mim e outro amigo e depois fez outra prova para entrar outro amigo meu. Eu depois fui fazendo as provas, sempre nervoso, mas depois fui ficando menos nervoso porque estava sempre a pensar e já percebi porque é que não é preciso estar nervoso, porque depois no fim parece que está tudo bem e que não aconteceu nada. E porquê é que achas que te escolheram a ti para participar? Porque eu acho que sou a onde tenho as melhores notas. Tens as melhores notas. Gostas de estudar? Gosto muito. E gostas de ler em particular? Sim, ler muito. Tenho lá muitos livros em casa. Ok. E o que é que tu gostas de ler? Por exemplo, sobre o que? Mais livros de ação e criatividade e muitas bandas desenhadas às vezes também. Já leis banda desenhada? Sim. Ok. Aprendeste a ler muito cedo? Ou foi na escola? Foi no primeiro ano. No primeiro ano, não é? Foi assim um momento importante para ti. Sim. E para o concurso, tens de estar a participar com o livro agora na final? Foi sempre esse livro ou foi outros livros? Fomos trocando. Primeiro era Inês e Inventora de Profissões. Depois foi A História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos. E agora tive de escolher um livro para a prova de vídeo, para a prova oral, que ainda não sei se vou participar. Claro. Então, neste vídeo, portanto, tens de fazer uma apresentação, não é? Agora que estás nos 10 finalistas, fazes uma apresentação e toda a gente pode votar nesse vídeo para tu venceres. Sim, pondo like no vídeo. Pondo like no vídeo, não é? Eu já pus, não é? Eu já pus like, confesso. E claro que toda a gente que ouvir esta entrevista também vai pôr. Estás a representar Coimbra, ainda por cima, não é? Que és o único. Mas, voltando só aqui ao livro, podes-nos explicar que livro é este? Este agora que apresentas neste último vídeo? Este livro fala de uma menina chamada Teté que inventava animais e juntava vários pares. Mas ela ficou famosa por essas criações, mas depois cansou-se e descobriu que as palavras também eram muito importantes para nos exprimirmos e para descrever algo que vemos. E começou a escrever frases inspiradoras. E tu achas as palavras importantes? Acho que sim. Tens alguma preferida? Não. Não tens? Não. Ah, mas um dia ainda vais encontrar. Mas todas são importantes. Todas são importantes. Isso também é uma ótima resposta. E diz-me uma coisa, costumas falar sobre livros com os teus amigos? Achas que os teus amigos gostam de ler também? As outras crianças? Alguns sim, alguns não. E o que é que achas que se calhar os teus colegas poderiam gostar mais? O que é que se poderia fazer para os meninos se calhar gostarem mais de ler, às vezes? Era fazer vários vídeos, como o que eu fiz, para recomendar livros, porque depois, se calhar já há pessoas que querem esse livro, procuram o meu vídeo. Portanto, é importante chamar a atenção e o vídeo pode ser super importante. Pode. E eu até tenho outra pergunta para ti, se quiseres responder. Achas que há livros para meninos e livros para meninas, por exemplo? Não. Não? São iguais para toda a gente? Sim. E livros para adultos e livros para crianças? Também não. Também não? Não. Ah, porque normalmente, às vezes uma pessoa vai a uma livraria ou vai a espaços e há separação entre os assuntos, mas não. E tu achas que consegues também ler os livros para adultos? Também te vão interessar, não é? Sim. Portanto, já se podem interessar agora. É, fantástico. Há sim algum livro que seja assim, que nós chamamos mais para adultos, mas como tu dizes, não é para adultos, que tu que tenhas muita vontade de ler, que peças, um dia ainda vou ler este livro? Hum... Ainda não pensares nisso? Hum... Estou a ver que tu não gostas muito de escolher. Sim. Gostas é de ler um bocadinho de tudo, não é? Sim. E outra coisa, onde é que tu gostas de ler? Tenho curiosidade em relação a isso. Em casa, no meu quarto e às vezes aqui na biblioteca. Costumas vir aqui à biblioteca? Às vezes. É só às vezes? Pronto. O quê? Nos intervalos ou quando acaba a escola? Às vezes nos intervalos, também bem. Ok, ok. E tens muita... Sentes que tens assim muita escolha na biblioteca ou gostavas de ter assim mais livros? Aproveita, que podes meter essa cunha. Sim, tenho muita escolha. Tens muita escolha? Sim. E já agora, no resto da cidade, achas que há espaços para ler? Muitos. É? Então, quais, por exemplo? Por exemplo, já fiz uma visita à biblioteca Joanina e não tinha a noção que havia tantos livros. Como é que foi essa visita? Conta-me tudo. O que é que tu sentiste dentro da biblioteca Joanina? Eu achava que era mais pequena. Depois entrei e fiquei assim espantada por serem tantos livros e isso é tão grande. E são antigos os livros, não são? Pois são. Também tens vontade de ler livros antigos? Ou são assim aqueles mais recentes? Sim, mas também, não sei. Não sabes, não é? Tens de experimentar. Era só para perceber o teu impacto. E diz-me uma coisa, que eu tenha percebido, tiveste o apoio da tua mãe, da tua família e das tuas professoras para participares neste concurso. Tive, muito. É? Muito como? Explica-me lá. Isso é importante para ti, esse apoio? Sim, ajudaram-me a empinhar-me e deram-me força e vontade. E confiança, não é? Possivelmente mais confiança. Achas que isto, porquê? Porque às vezes já há meninos que podem não ter tanta motivação, não é? Pois. E então tu, por exemplo, recomendas outros pais, porque vão haver pais e professores também a ver, possivelmente, esta entrevista. que é preciso motivar, se calhar. Acho que sim. Para a leitura ou para o que os meninos gostarem de fazer, não é? O que é que tu gostas de fazer com os teus amigos, que não seja ler, dá-lá? Gosto de brincar e de às vezes também conversar com eles. E vocês conversam sobre o quê, por exemplo? Sobre coisas que acontecem no dia-a-dia ou coisas que aconteceram mesmo naquele momento ou sobre o que é que estamos a ver. A ver onde? Na internet? Não, pode ser, mas costuma ser mesmo à nossa frente, na rua. Ah, coisas que acontecem. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E tu sempre viveste em crime? Tens nove anos, já é uma vida longa. Não. Não? Viveste noutros fítios? Eu quando fiz dois anos, viajei para a Inglaterra e depois para as quatro voltei para Portugal. Então, isto já tiveste uma experiência... Sim. Muito diferente, se calhar, de muitos meninos, não é? E o que é que achaste lá de Inglaterra? Lembras de alguma coisa? Não. Pouco, se calhar, não é? Pouco. Lembro-me da mudança. Acho que sim. Achas que é importante viajar, se calhar? Sim, acho que sim. Já viajei muito. Já viajaste muito? Já. Qual foi o sítio que gostaste mais de conhecer? Não sei. Paris. Paris. Lembras-te do que é que gostaste mais em Paris, não? A Disney. A Disney. Eu também gosto muito da Disney. Também. Confesso que também gosto muito da Disney. E aposto que também já leste livros da Disney, ou pelo menos de algumas histórias. Também gostas de filmes? Cinema? Gosto. Imagino, não é? Quem gosta de literatura, normalmente também gosta de cinema. E ali em Inglaterra também temos o Harry Potter, por exemplo, onde tu viveste. E diz-me uma coisa, aqui em Coimbra, voltando aqui para Coimbra, e uma vez que já és viajado, tens experiência lá fora, o que é que tu achas da cidade de Coimbra? Se viesse um amigo teu, olha, de Inglaterra, por exemplo, visitar, onde é que tu levavas? Não sei. Não sabes? Se calhar... Pensa lá. Olha a Biblioteca Jovanina, possivelmente. E mais? A Universidade, por exemplo. A Universidade? Sim. Porquê? É importante a Universidade? É. É das Universidades mais antigas e assim, importante. Ok. E mais sítios? Sem ser... Pronto, há sítios que são assim, mais turísticos, não é? Que uma pessoa quer... Mas sítios que tu gostas mesmo? Por exemplo, algum parque... O Jardim Botânico. O Jardim Botânico. E o Jardim de Sereia. Ok. Era ali que tu gostavas de levar pessoas que visitavam a cidade. E ler lá também? Também devem ser sítios bons para ler, possivelmente. Sim, também. E em parques e assim também gosto. Ah, muito bem. E por exemplo... Assim na natureza. Na natureza. Costumas também convidar amigos teus para passear, para estar se calhar nesses sítios? Às vezes, mas não muito assim... Porque também andas novo, não é? Andas também com os teus pais, não é? E diz-me uma coisa. Há alguma coisa assim na tua cidade, que tu te lembras das ruas, dos sítios que costumas, frequentada da rua onde tu vives, que tu mudasses, que tu pensasses, eu gostava mais que fosse de outra maneira. Não. Não. Está tudo bem. Gostas do mundo tal como é. Gostas do mundo tal como é. E das coisas tal como são. Ok. Aceitas o que vem. Sim. E já tens alguma expectativa do que é que queres ser quando fores grande, por exemplo? Já? Eu não sei se queres ser biólogo, informático ou professor. Ah, professor. Sabes de quê? Ou professor? Não, professor. Pode ser professor do primeiro ciclo, que dás assim um bocadinho tudo. Não sabes, ok. Mas biólogo, é porque gostas da natureza, disseste que gostavas de estar na natureza. Gosto de animais também, muito. E tu achas que em termos de natureza o mundo está bem como está? Não. Porque eu desconfio. Pois. Então se calhar há algumas coisas que podem mudar, será? Sim. Não pensei nessa parte, mas também. Mas se não pensaste é bom, não é? Sim. Quer dizer que está tudo bem. Então, eu gostava de te pedir, se calhar, assim para terminar a nossa conversa, porque eu sei que tens de ir para as tuas aulas, que era se podias recomendar alguns livros. Dois ou três, que tu gostes, assim. Que se recomenda a mim ou a outras crianças, o que tu preferires. Gosto da história do gato e do rato se tornaram amigos e assim de livros não são mais pequenos, são mesmo livros que descrevem tudo. Sem livros maiores. Ok, ok. E tens algum desejo? Finalizo só com mais uma pergunta. Se tu pudesses escolher qualquer coisa para as crianças do mundo, assim pelo Dia Mundial da Criança, assim, o que é que escolhias? Havia assim alguma coisa que escolhesse? Não sei. Tipo, todos os livros do mundo disponíveis para as crianças? A felicidade. Muito bem. E a harmonia e a paz. Afinal são três coisas, vês como te lembraste. Felicidade, harmonia e paz. Muito obrigada, Henrique. Queres dizer mais alguma coisa? Mais alguma mensagem? Não. Está tudo bem, não é? Sim. Boa. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos os que nos tiveram também a ouvir. E se gostaram desta conversa, partilhem-nos com os vossos amigos, com os vossos familiares, à mesa do almoço ou do jantar. E nós voltamos em breve com mais uma convidada. Obrigada.